Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos aprender a fazer esse tapa fralda com saia no tema galinha pintadinha. Mas primeiro eu tenho um curso para indicar para você que está começando no rumo da costura. É o curso completo de corte e costura do iniciante ao avançado, com mais de 20 aulas e 200 moldes, onde vocês vão aprender a modelar e confeccionar peças femininas, desde o molde até a peça pronta. E também aprenderão sobre como montar um ateliê de costura e as melhores formas de vender suas peças, e ganharão 15 apostilas com o melhor conteúdo de corte e costura. Não percam essa oportunidade e conheçam o curso! Para esse tutorial vamos precisar de tricoline branco, tricoline azul de bolinha branca, os moldes que aprendemos no vídeo anterior, vou deixar o link para vocês aqui embaixo, elástico para a cintura e também elástico para as perninhas, agulhas, tesoura e lápis. Vamos começar pegando nosso tecido branco para cortar os moldes. Vou começar dobrando ele em dois. E vamos colocar a dobra do tecido com a dobra do tecido do nosso molde. Aqui para segurar o molde certinho no tecido, vou prender com agulhas. Aqui se você quiser, já pode vir cortando o tecido, mas primeiro vou riscar e depois cortar. E vamos lá! Vou fazer a mesma coisa com a parte das costas do molde. Vamos pegar agora as duas partes que cortamos e colocar direito com direito. Vamos passar uma costura nas laterais para prender e também vamos costurar já o fundo da nossa calcinha. Aqui vou colocar agulhas para me ajudar a costurar. Já costurado as laterais e o fundo, já passei o zague-zague para fazer acabamento, aproveitei e passei o zague-zague nas perninhas também. Para as perninhas, vou usar dois elásticos desses mais fininhos. Vou usar dois elásticos de 17cm cada um. Vou colocar os elásticos já fazendo a barrinha na perninha. Vou mostrar para vocês. Vou fazendo uma barrinha bem fininha, já puxando o elástico e costurando. Aqui se você não quiser fazer assim, você também pode virar uma barrinha um pouquinho mais grossa e depois passar o elástico por dentro. Já passados os elásticos, vamos deixar ele um pouco de lado agora para fazer a nossa sainha. Peguei uma tricoline azul de bolinhas brancas e cortei no tamanho de 15cm por 58cm. Vamos dobrar ao meio e passar uma costura para fechar. Aqui você já pode dar o acabamento no overlock ou no zague-zague. Depois de fechar, já aproveitei e fiz uma barrinha também. O acabamento ficou assim. Agora vamos pegar a calcinha e colocar por dentro, juntando as duas partes. As duas partes vão ficar do mesmo tamanho na cintura. Agora é só passar uma costura bem na beirada, a volta toda só para prender os dois. Agora vamos fazer o nosso cos para passar o elástico. Vou fazer uma dobra de 2cm e vou passar uma costura a volta toda. Depois de passar a costura a volta toda, deixei um pedacinho aberto para poder passar o elástico. Vou passar esse elástico, ele tem 35cm de comprimento. Para me ajudar a passar, vou usar um alfinete. E ficou assim. Para decorar, vou usar esse lacinho vermelho para ficar no tema de galinha pintadinha. E ficou assim o resultado final, pessoal. Espero muito que tenham gostado. E não se esqueçam de curtir o vídeo e de se inscrever no canal. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.